Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá, estamos há poucos dias do início da quaresma e para que possamos viver bem este período, o acerbispo de Belém, Dom Alberto Taveira, lançou a edição 2015 do Retiro Popular. O tema deste ano é a arte do perdão. Vamos conferir. O estúdio da TV Nazaré ficou lotado para a celebração. Dom Alberto Taveira presidiu a missa solene, concelebrada pelo padre Sebastião Fialho, assessor eclesiástico da Fundação Nazaré. Quanto mais a gente ama, mais conhece. Quanto mais conhece, você mais ama. A celebração reuniu colaboradores da Fundação Nazaré, que sempre no primeiro domingo do mês, participam da missa da família Nazaré. Deus abençoe a imagem e a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo após a missa, aconteceu o lançamento do Retiro Popular 2015, de Dom Alberto Taveira. O livro propõe o roteiro para a vivência da quaresma. É um momento de reflexão, de ver o que a gente pode melhorar com a leitura. O livro ajuda? Muito. Com propostas diárias de leitura orante da Palavra de Deus, o livro traz o roteiro de meditações, rezas e indicações. Como eu participo de uma comunidade, nós nos reunimos e fizemos as movimentos. Saímos de portas em portas. Com o que ele lhe dá, a gente vai estudar. Esta é a 23ª edição do Retiro Popular. Nele, Dom Alberto dedica todo um capítulo à adoração do Santíssimo, visto que a arquidiocese vive o ano eucarístico e aproveita também para refletir sobre a importância do perdão. Uma coisa que falta no mundo de hoje é o perdão, a experiência da misericórdia. Basta ver os grandes conflitos que existem hoje entre culturas, raças, religiões, nações. E o perdão é uma arte que precisa ser ensinada e aprendida com quem entende de perdão, que é Deus. E eu quis que este Retiro Popular durante a quaresma fosse exatamente entrar numa escola da arte do perdão. Aprender com Deus o jeito que Ele nos perdoa e o jeito de nós também espalharmos o perdão. O livro é indicado para o uso pessoal em comunidade e principalmente entre as famílias. A gente vivencia isso refletindo os temas dele durante uma vez por semana reunido com a nossa família. Isso durante cinco anos consecutivos. É uma forma de nós revigorarmos a nossa fé, o amadurecimento espiritual como pessoas, como casal e como família. A paróquia de Nossa Senhora do Amparo está em festa para comemorar os três anos de elevação à comunidade à condição de paróquia. Localizada na cidade de Nova Oito, em Ananindeua, os festejos pela comemoração iniciaram no último dia 5 e seguem até este domingo, dia 8, com celebrações pela manhã e à noite e a realização da Feira das Pastorais. 11 de fevereiro é dia de louvar Nossa Senhora de Lourdes. Em Belém, as homenagens já começaram. No último domingo, a comunidade dedicada à Nossa Senhora de Lourdes, em Marituba, realizou uma procissão para a padroeira. Os fiéis tomaram as ruas de Marituba. Num percurso de cerca de 400 metros, a procissão conduziu a imagem de Nossa Senhora de Lourdes até a capela da comunidade. No caminho, foram várias homenagens. A procissão durou cerca de uma hora e meia até a chegada na igreja. Fé, muita fé, muita oração à Nossa Senhora de Lourdes, né, que ela possa derramar suas bênçãos. Isso aí é o povo, é a resposta do povo, né, a preparação à Nossa Senhora. Então é isso, é essa fé, essa fé que nos traz até aqui. Com a imagem da padroeira e o Santíssimo Sacramento, o Padre abençoou a comunidade, dando início à festividade. A festa acontece há 40 anos na comunidade e em 2015 ressalta a importância do ano eucarístico vivido na Arquidiocese de Belém. São 40 anos que essa comunidade homenageia Nossa Senhora e nós, nesse ano todo particular, quisemos justamente nos unir à igreja de Belém, que preparar o ano eucarístico, usando o mesmo tema da festividade, Maria Mulher Eucarística, dando mesmo essa conotação que Maria nos leva até seu filho Jesus. A procissão marcou a abertura da festividade, que conta com a parceria de nove comunidades da paróquia de Nazaré. E a gente procura puxar muitas pessoas para a igreja, né, graças a Deus. E estamos muito felizes de participar de todas as comunidades que a gente anda, e não só aqui em Marituba, e para onde chamar mesmo nós participamos em geral. Música Música O movimento da juventude Nazarena promove neste domingo a primeira espiritualidade do grupo em 2015, Com o tema Tornar-se Amor, o encontro abordará três assuntos, a identidade, a afetividade e sexualidade. Podem participar pessoas de qualquer idade. O encontro acontece no Centro Social de Nazaré. Vamos agora falar de Crisma. No último domingo, 67 jovens da Capelania Militar do Corpo de Bombeiros receberam o Sacramento do Crisma. Vamos ver. Música No pátio do Comando Geral do Corpo de Bombeiros não havia quase espaço para tanta gente. Música Dezenas de famílias se reuniram para um momento especial. 67 jovens receberam o Sacramento da Crisma. A celebração foi presidida por Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. A celebração foi presidida por Dom Irineu Romã, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Música Tanto diante de Deus como diante dos homens. E a partir daí nós podemos até concluir, chamando a atenção para três missões da Facilha de Nazaré. Música A Crisma é a confirmação do batismo, momento em que o Bispo unge os jovens com óleo, impondo as mãos sobre eles e invocando o Espírito Santo. Música Música A paróquia de Santa Rita de Cássia na cidade Nova 5 em Ananideua mudou os horários das missas. A Missa das Crianças acontece todo domingo às 8h30 da manhã. Na Comunidade de Santo Agostinho, a missa será aos sábados às 17h30. A Comunidade Perpétuo Socorro celebra a missa no domingo às 7h da manhã e nas terças-feiras às 19h30. Já na Comunidade de Santa Mônica, tem missa com novena às segundas-feiras às 19h30 e aos domingos às 8h30 da manhã. No próximo dia 12 de fevereiro, recordamos os 10 anos de morte de Dorothy Steng. A missionária norte-americana deixou um legado na Amazônia, principalmente na região da Terra do Meio. Para as irmãs de Notre Dame, ficou o exemplo de vida e a força para continuar a missão em prol dos trabalhadores rurais. Ainda jovens, elas chegaram por aqui. Era 1963. Vieram dos Estados Unidos atuar na Amazônia. Rebeque Spires, Dorothy Steng e Julia Depway, missionárias da congregação de Notre Dame. Inicialmente foram para o Maranhão, mas a missão as trouxe para o Pará. Foi no tempo da abertura da Transamazônica, o povo vinha migrando para cá. E nossa querida irmã Dorothy, muito pioneira, de jeito dela mesmo, disse Oi, Rebeque, o povo está indo para o Pará, nós vamos também. E nós viemos. Nós duas primeiro e as outras vinham vindo, vindo, vindo conosco. Logo que chegamos, era o fim da guerrilha do Araguaia. Então o povo era muito sofrido por aquela situação da presença opressiva das forças armadas até. Havia muita necessidade de conhecer os direitos. Quais são os direitos que o poceiro tem? Porque eles eram poceiros espontâneos, não protegidos pelo INCRA. Então primeiro era ensinar essas coisas sobre o que a lei garante para vocês primeiro. E quando a lei não garante o seu direito dado por Deus, como é que pode se organizar para alcançar esses direitos? O foco principal foi isso. Na região da Transamazônica, o trabalho se concentrou em Anapu. Ao lado de Dorothy, as irmãs ensinaram ao povo seus direitos. A arte de educar elas aprenderam na congregação. Fundada em 1804, no período da Revolução Francesa, as irmãs de Nossa Senhora de Namur foram preparadas para aprender o necessário para viver. A fundadora sempre dizia, ensina que elas precisam para a vida. Então também aprenderam costura, fazer renda, uma coisa que podia vender, culinária. Aprenderam as coisas práticas e as coisas também para poder saber de novo os seus direitos. Esse espírito de educação nos seguiu para as escolas, mas aqui no Brasil é muito mais em termos do campo e agora na cidade também. Na Amazônia, as missionárias trabalharam pela geração de emprego e renda com projetos de reflorestamento junto aos trabalhadores rurais. Diante dos conflitos fundiários na região, Dorothy se estabeleceu como uma liderança em prol dos direitos da terra. Por isso, recebeu diversas ameaças de morte. Em uma de suas declarações, ressaltou, Não vou fugir e nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da floresta. Eles têm o sagrado direito a uma vida melhor, numa terra onde possam viver e produzir com dignidade sem devastar. No dia 12 de fevereiro de 2005, às 7 horas e 30 minutos da manhã, foi assassinada. Aos 73 anos, irmã Dorothy morreu alvejada com sete tiros. Ao recordar os 10 anos de morte de Dorothy Steng, o clima não é de tristeza e sim de celebração. Durante os 22 anos em que a missionária atuou na Transamazônica, plantou sementes que hoje foram colhidas pela população e são festejadas pelas cinco missionárias que permanecem em Anapu. Quando Dorothy chegou lá, o povo nem terra tinha. Não estava organizado nada. Hoje em dia tem três PDS, projetos de desenvolvimento sustentável, os PA, os projetos de assentamento, todos amparados pelo INCRA. O povo aprendeu a chamar o Ibama quando há um desmatamento grave, ele chama. Se o Ibama não vem, o povo prende o caminhão até que obriga as autoridades a tomarem atitude. O que ela semeou está dando muito fruta. Não só fruta da terra, mas fruta no coração do povo. Sabe o que acontece? Aqueles pessoas criminosas mataram a irmã, pensaram que o povo fosse fugir. Não fugiram, ao contrário. Ficaram mais animados que nunca. E a semente que a irmã plantou e regou com seu próprio sangue, hoje está dando fruta. E esse fruto há de dar mais sementes que vai dar mais fruto. A Paróquia Área Missionária São Paulo Apóstolo realizará no próximo final de semana um retiro para jovens. O encontro será no sítio Madre Giovana, localizado em Marituba. Vamos agora para nossas reportagens especiais sobre as paróquias de Belém. Hoje vamos conhecer a Coração Eucarístico de Jesus, fundada em 2011 na Arquidiocese. A Paróquia Sagrado Coração Eucarístico de Jesus é uma das paróquias mais novas da Arquidiocese de Belém. Está localizada no bairro do Mangueirão. Nasceu em 2011 e ficou sob a administração do padre Raimundo dos Santos. Carinhosamente apelidado de Padre Beá, que faleceu em novembro do ano passado. Hoje ela recebeu o padre José Antônio, que sonha com muitos planos de evangelização. Esse primeiro contato eu quero fazer com as pessoas, as comunidades. Quero escutar cada um, quero conversar com cada um. E quero fazer a experiência de Deus no coração da igreja, com cada pessoa, com cada comunidade. Esse primeiro momento, esses primeiros meses, quem sabe até os primeiros anos, somente para conhecer esse povo de Deus. Para ajudar no trabalho de evangelização, são muitas as pessoas que se colocam a serviço da igreja, como o diácono Evaristo. Ele começou na paróquia para ajudar o padre Beá. Os trabalhos na paróquia, eles transcorrem normalmente como em outra paróquia, graças a Deus, com as suas dificuldades, com os seus acertos, com os seus erros. Mas aqui o povo, glória a Deus, é um povo muito acolhedor, muito participativo. Estamos prontos, como agora, quinta-feira última, dia 29, recebemos o novo paróquio, o padre José Antônio. Então a paróquia se mobilizou toda para receber esse novo paróquio. E estamos prontos para ajudá-lo. A paróquia conta também com a ajuda dos paroquianos. Aldenora se doa ao trabalho da igreja. Quando o nosso querido padre Beá era vivo, ele sempre me chamava. Então eu vinha e fazia. Temos a nossa escala de limpeza também. Mas tem muita gente que trabalha fora e não pode vir. Então eu fazia e faço esse serviço com muito prazer. E aqui a gente vai seguindo, construindo um pouco da nossa vida em função de Deus. Há 25 anos, a comunidade Maíra promove o Renovai-vos, um carnaval com Cristo também diferente aqui da nossa arquidiocese. A Ângela Cristina está aqui com a gente para dar todos os detalhes. Ângela, o carnaval de vocês já começa no próximo sábado, dia 14. Como é que vai ser essa programação? Isso. O nosso encontro já começa no sábado, né? Desde o manhã a gente vai para lá, arrumar o ambiente, organiza para a Santa Missa. Mas o evento inicia às 18 horas com a Santa Missa presidida pelo nosso diretor espiritual, o padre João Paulo Celestino. Agora tem o diferencial também que vai ser lançado o CD da comunidade. Isso. Um CD novo, que é um canto novo. A novidade para a comunidade Maíra, comemorando esses 25 anos deste evento, que é uma obra de Deus. Agora fala para a gente, segue então até a terça-feira de carnaval, como vão ser os outros dias? Isso. A programação durante os dias, desde o domingo, é muito intensa, né? A gente tem um momento de adoração, louvor, Ministério de Arte e depois está a Santa Missa. Agora é voltado para todos os públicos, desde os adultos, as crianças? Isso. As crianças, os jovens, as famílias. Porque o Renovai-vos, durante esses 25 anos, as famílias se encontram, né? É um momento também de partilha dos grupos, novas comunidades, movimento da igreja, se encontrarem mesmo para festejar todos juntos. Agora, esse ano vai ser realizado onde o encontro? Ah, vai ser na Escola Berço de Belém, né? Fica ali na Avenida José Bonifácio, entre Gentil Bintecu e Magalhães Barata. Os encontros vão sempre, na verdade, os dias do evento. Vai sempre de que horas até que horas? Inicia às 8 horas da manhã com o Santo Terço e termina às 17h30 com a Santa Missa. É importante a gente ressaltar que também quem tem seus filhos pode levar também para participar do encontro. Isso. Nós temos uma equipe, né? Que é o Renovai-vos Mirim, que cuida só das crianças. Lá é o segundo Renovai-vos, né? Porque tem Ministério de Música, Ministério de Arte, tem pregação para criança, tem adoração, tem todo um espaço infantil também. A gente lembra que a TV Nazaré vai transmitir ao vivo a programação do Renovai-vos na terça-feira de Carnaval, a partir das 14h30. Então, quem quiser pode participar, assistir com a gente também. E eu espero agora que você faça o convite para todo mundo que está nos assistindo a participar do Renovai-vos. Eu convido você e a sua família, né, que está nos assistindo, para ter esse momento especial com Jesus. O Renovai-vos é um retiro de Carnaval aberto, onde você possa ter esse encontro particular com o Senhor. Por isso, a comunidade Maíra convida você, que já participa há um bom tempo, a comemorar conosco esses 25 anos. Tá certo. Obrigada, Ângela. A gente só ressalta que o endereço é na Escola Berço de Belém e está aberto a todo mundo que quiser participar. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Em clima de Carnaval, a Paróquia da Santíssima Trindade informa que nos dias 16 e 17, segunda e terça-feira de Carnaval, não haverá expediente na Paróquia. Na quarta-feira de cinza, dia 18, o início da quaresma, as missas na Trindade serão em dois horários, às 10 da manhã e 18 e 30. E neste clima de Carnaval, vamos conhecer agora os Carnavais com Cristo promovidos pela Arquidiocese de Belém. Tradicionalmente, os grupos, movimentos e as novas comunidades da Arquidiocese promovem esses eventos voltados a quem deseja passar. Um Carnaval diferente, em comunhão com a espiritualidade. Vamos conhecer então como será o Carnaval com Cristo, promovido pela comunidade Shalom, o Renascer. Larissa, eu tenho aqui em mãos o panfleto informativo do Carnaval da comunidade católica Shalom. E para falar mais sobre esse Carnaval, está aqui ao meu lado o Aglauberto Nascimento, que é membro dessa comunidade. E, Aglauberto, o Carnaval acontece a partir do dia 15, no domingo. A partir do dia 15, domingo, 8 da manhã, nós estaremos vivenciando esse momento lá de o Renascer, que é o encontro de Carnaval, que a comunidade faz a cada ano, num período de Carnaval favorecendo uma experiência nova, uma experiência com Deus, uma experiência feliz também, de alegria, de louvor, para aqueles que permanecem na cidade, que querem fazer uma experiência de um Carnaval diferente. Qual a importância de promover esse evento? Para nós, da comunidade Shalom, nós temos, fomos criados por Deus e temos essa, de levar Jesus Cristo, essa experiência de amor para todos. Então, o Renascer é mais um evento para nós, de grande importância, para poder transmitir para aqueles que ainda não conhecem esse amor, que é o amor de Deus, que enriquece a sua vida. Essa é importante, o Renascer é evento de evangelização para nós. E esse Carnaval, ele, na verdade, não é um Carnaval voltado apenas para a juventude, a família inteira pode participar dele? Com certeza, a família inteira, os pais podem levar os seus filhos, porque nós temos um espaço também do Renascer Kids, onde as suas crianças estarão lá também vivenciando essa mesma experiência que os pais terão lá no ginásio, recebendo oração, recebendo formação, e a criança também, no formato voltado totalmente para ela, o Renascer Kids, com um momento de oração, de alegria, de brincadeira, de louvor para as crianças. Todos podem participar, esse é um evento gratuito? Todos podem participar e todos são convidados a participar conosco, que é um evento completamente gratuito, é um evento onde nós temos esse objetivo, de levar o amor de Deus para aqueles que não conhecem, para aqueles que querem aprofundar, essa é uma grande oportunidade. Essa experiência acontece em Ananideu, qual é o endereço? Em Ananideu, nós estaremos na Escola SMAC, e fica na Rua da Providência, número 10, Cidade Nova, 8. Então, convido você a participar conosco. Alberto, muito obrigada por suas informações, e um feliz carnaval para vocês. Muito obrigado, e Deus abençoe a todos, e nos esperamos, nos encontramos no Renascer. Muito obrigada, então é isso, o carnaval acontece lá em Ananideu, o evento é gratuito, então não tem desculpa, todos podem participar. Carolina Guimarães, para o Notícias Pastorais. A renovação carismática da Arquidiocese de Belém também promove um carnaval com Cristo, é o Encheivos, vamos conferir. Uma das opções para os católicos neste carnaval é o Encheivos, que é organizado pela renovação carismática católica aqui da nossa Igreja de Belém. Quem vai conversar com a gente é a Laís Duvale, que está na comissão organizadora. Agora, Laís, como é que vai acontecer, qual é a programação? Bom, o Encheivos começa no sábado, às 17 horas, nós vamos ter missa de abertura, um show também de abertura, e segue no domingo, na segunda e na terça-feira. A programação vem com orações, com pregação, e é claro, com animação, né? Carnaval, com bastante música, e também vai estar presente conosco o Rafael Matias, que é o convidado da Comunidade Presença de São Paulo, o Gerson Pojo, da Comunidade Querigma, o Padre Jefferson, e também o Dom Irineu e o Dom Alberto, que vão presidir missas para a gente. Tem um tema específico? Os jovens vão poder refletir sobre algum assunto? Sim, o tema desse ano é Deixar-vos Conduzir pelo Espírito Santo, que é um tema da renovação carismática para todo o país. Então, onde tem carnaval da renovação, é esse o tema, para celebrar a unidade. E nosso encontro não é só para jovens, né? Sempre dá bastante jovem, mas é para todas as idades. Tanto que, para as crianças, nós temos o espaço infantil, de 4 a 10 anos, nós temos também o espaço adolescentes, que é para os adolescentes de 11 a 14 anos, e para as crianças de 2 a 4 anos, nós temos o cercadinho, que fica dentro da quadra, onde as crianças podem ficar com seus pais, para eles também participarem do evento com o auxílio dos titios. E vai acontecer na quadra da Igreja de São Francisco de Assis, Capuchinhos. As pessoas precisam se inscrever. Como é que elas fazem para participar? A entrada é livre, é franca, não precisa fazer inscrição. É só chegar lá na quadra e já pode participar da nossa programação. A entrada é franca. Só reforçando, a programação começa no sábado e vai até quando? Até terça-feira. Termina na terça-feira, às 18 horas. Tá certo. Muito obrigada, Laís, pelas suas informações. Patrícia Nascimento, para o Notícias Pastorais. O Carnaval com Cristo também acontecerá na Comunidade Nova Aliança. Carolina Guimarães conversou com a Tatiane Miranda, membro da comunidade. A Comunidade Nova Aliança também fará o seu Carnaval, que está programado para começar no dia 13 de fevereiro. Quem vai falar sobre isso conosco agora é a Tatiane Miranda, que é membro dessa comunidade. Muito obrigada por conversar conosco. A programação já inicia na sexta-feira, que antecede o Carnaval. Isso. A programação começa na sexta-feira, dia 13. Às 18 horas já começa tudo aquilo que nós estamos preparando para os jovens, para esses dias. São cinco dias de aventura, cinco dias de experiência com Deus, de encontro com Deus. Cinco dias também de onde os jovens vão poder fazer novas amizades, vão poder ver momentos de descontraídos e momentos de profundo encontro com Jesus, que esse é o principal objetivo deste acampamento. E é um lugar bem propício, né? Vocês vão fazer essa grande animação num lugar bem propício, um sítio. Isso. Geralmente a gente procura um sítio, um local onde tem garapé, piscina, para que também sejam dias onde os jovens também possam viver momentos de descontração, de diversão, de alegria, também para proporcionar para eles essa alegria de poder experimentar as coisas que vêm de Deus, que a própria natureza concede, né? Então, o espaço onde a gente realiza esse acampamento é um local muito propício para esse encontro com Deus, esse momento para poder se divertir também. Quem quiser viver essa experiência, o que faz? Bem, quem quiser viver essa experiência, primeiramente tem que se enquadrar na faixa etária, né? Que é para jovens, que na verdade é adolescente de 13 a 18 anos. O nosso acampamento vai começar no dia 13 de fevereiro, às 18 horas, e acaba na terça-feira de carnaval com o almoço, né? Então, a pessoa tem que nos procurar e fazer a sua inscrição, né? Tem os nossos contatos, o nosso Facebook, onde ele pode ter maior informação e pode garantir a sua inscrição. Qual a importância de promover um evento como esse para adolescentes, para jovens, né? Qual a importância de atingir esse público? Acho que a importância é muito grande, né? Porque diante do nosso mundo, o mundo oferece muitas coisas e uma alegria muito passageira, né? As pessoas hoje, com certeza, estão se programando para ir para vários carnavais famosos da nossa região, mas para que possam divertir de uma outra forma, né? Com bebidas, drogas, né? E a gente tem o objetivo de promover para os jovens uma verdadeira alegria, como a gente costuma dizer, que não vai acabar na quarta-feira de cinzas, uma alegria que vai permanecer no coração deles, que é a alegria que brota do coração de Deus, né? Então, essa é a importância, né? De poder mostrar para os jovens que eles podem ser jovens, podem vivenciar aquilo que é próprio do jovem, porque neste acampamento a gente faz uma cristoteca, tem balada, tem luau, tem muita coisa bacana, para poder mostrar para o jovem que ele pode ser jovem, não deixar de viver a alegria da juventude dele, mas de uma forma sadia, dessa alegria que não vai passar, que vai permanecer no coração dele. Muito obrigada por suas informações e um bom Carnaval com Cristo para todos vocês, viu? Obrigada e fica o convite a você que é jovem para vivenciar conosco essa experiência, né? Como a gente tem brincado nas divulgações, alegria garantindo o seu dinheiro de volta, te garanto que você não vai se arrepender. Com certeza. Lembrando então que o Carnaval começa no dia 13, sexta-feira, 13 de fevereiro. Carolina Guimarães para o Notícias Pastorais. No Movimento dos Focolares, o Carnaval reúne momentos de oração e louvor. Vamos conferir com Patrícia Nascimento. São muitas as opções de um Carnaval especial este ano na Igreja de Belém. Um deles é o do Movimento Focolares, que vai acontecer em Benevides e começa no sábado de Carnaval. Eu vou conversar aqui com a Carol, que está na equipe organizadora e pode falar um pouco sobre o tema deste ano do Carnaval, que tem a ver com a vida de Chiara Lutti, que é uma jovem que se tornou beata, não é isso, Carol? Isso. O tema deste ano, ele vai contar um pouco a história dessa beata, Chiara Lutti, e quer mostrar um pouco para os jovens o quanto que é possível a santidade nos dias de hoje, né? No nosso dia a dia, como a gente pode ser santo também, assim como ela. Então, esses dias a gente vai viver um pouco, vai conhecer um pouco a história dela e fazer experiências que nos ajudem realmente a trilhar esse caminho rumo à santidade como ela fez. E a história dela é uma história muito bonita. Eu queria que você falasse um pouquinho, brevemente, como aconteceu o processo de espiritualidade dela. Isso. Chiara Lutti, ela foi diagnosticada aos 18 anos com câncer ósseo e a partir daí ela já conhecia a espiritualidade do Movimento dos Focolares, então, para ela era realmente dar mais um passo junto a essa espiritualidade, aceitando aquela doença como vontade de Deus, né? Então, em cada momento da doença, cada dor, ela oferecia aquilo por Jesus e aceitava e dizia sim a Deus, né? Se aquilo era vontade de Deus, ela aceitava. Então, aquele momento para ela foi um momento realmente de santificação, que a gente diz, né? Que ela dava aquele sim, que ela amava a todos ao redor, sempre sorrindo, mas aceitando aquela doença como realmente aquela vontade de Deus e que a levaria ao pai, assim, né? Certo. E o importante também é que ela era uma jovem comum, como todos os jovens que vão participar do encontro. O Marcos, que está aqui ao meu lado também, também é um dos organizadores do evento. Marcos, conta um pouco para a gente, assim, da programação que começa no sábado, como é que vai acontecer? Então, a programação está recheada de várias coisas, né? Tem oficinas que nós vamos fazer, palestras também e bate-papo, né? A nossa ideia é fazer uma troca de experiências com os jovens, né? Mostrar para eles que a santidade, assim como que era a LUT, é acessível também para quem é universitário, para quem trabalha. Então, a gente vai fazer uma programação muito variada e muito dinâmica para que a gente possa também fazer essa troca de experiências, né? Uma coisa que a gente está esperando com muita alegria é a presença do Dom Alberto, que ele vai estar com a gente na segunda-feira pela molhã e vai ser um bate-papo muito descontraído também para mostrar que o amor de Deus, ele também pode ser demonstrado através dos nossos aspectos da nossa vida como jovem, né? E qualquer pessoa pode participar, por exemplo, a pessoa vai poder dormir durante esse final de semana lá no Centro Mariápolis, né? Vai fazer as refeições, vai fazer um momento de convivência realmente. Para participar, o que é necessário? Então, para participar, a gente precisa ter 17 anos, né? Então, o nosso site é Encontro de Carnaval JMI ou Belém, lá você vai ter várias informações de como participar, né? Se paga uma taxa e aí lá também tem toda uma estrutura para se hospedar, né? Para refeitórios, também fazer as alimentações. Então, é um local que agrega tudo, né? Além de tudo, também é um local que a gente vai estar em todo contato com o meio ambiente, com a floresta amazônica. Então, tem que ligar, tem que entrar no site para poder se inscrever, tem que fazer uma inscrição? Isso, nós estamos presentes nas redes sociais, no Facebook, Instagram e também no site que nós criamos, né? É carnaval.jmu.belém. E aí pode acessar e ter todas as informações de como se inscrever. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês, pelas informações. Patrícia Nascimento para o Notícias Pastorais. Em Coracia, também tem carnaval com Cristo. É o tradicional rebanhão que já acontece há vários anos na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. A Heloane Lima está aqui com a gente, vai dar os detalhes desse ano. Heloane, o carnaval já vai começar a partir de domingo lá na paróquia. Fala pra gente como é que vai ser. O rebanhão começa no domingo com o tema Deixar-vos Conduzir pelo Espírito. Vai ser organizado pela região São João Batista, pela renovação carismática. E acontece desde o domingo. No domingo nós teremos a Santa Missa às 17 horas, com Dom Alberto. E nos outros dias de encontro, sempre a mesma estrutura. Inicia às 8 horas, com oração do Santo Terço, louvor, pregação, teatro, dança, espaço para crianças, adolescentes e para jovens. O grande diferencial é que tem o rebanhão Kids, né? Quer dizer, as crianças também podem participar. Sim. Paralelamente ao encontro maior, sempre acontece o rebanhão Kids, onde as crianças participam das mesmas graças do encontro maior. Agora, fala pra gente como é que foi a grande organização. A gente sabe que fazer um evento como esse de vários dias dá um certo trabalho. Como é que a comunidade se uniu para fazer o rebanhão? A comunidade se uniu com toda a região episcopal, São João Batista. Há 17 anos nós fazemos esse encontro, mas há dois anos tem sido com a região episcopal. Agora, esse ano ele vai ser dentro do Salão Paroquial? Como é que vai acontecer? Sim, o encontro acontece dentro do Salão da Paróquia, com todas as estruturas da paróquia, né? Todos os salões da paróquia. Agora, participam também pregadores convidados junto com vocês? Sim, pregadores de fora, Dom Humberto, presidente do Conselho Regional da RCC e outros pregadores. Agora, além dessas pregações, tem os momentos de louvor, de adoração, que é para o tradicional carnaval. Sim, o tradicional carnaval com Cristo, né? Esse é o diferencial, um carnaval com Cristo. Tá certo, Elônia. Eu peço só para que você convide a quem está nos assistindo a participar do rebanhão. Você que está em Belém, vai ficar em Belém, nós temos vários carnavais e o rebanhão em Coracy está lhe esperando, de braços abertos, para que você possa acolher a graça de Deus nesse carnaval. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença aqui dentro do Notícias Pastorais. Nós vamos aproveitar agora para acompanhar a agenda dos Bispos da Arquidiocese de Belém para essa semana, incluindo aí o nosso carnaval. Desde a última sexta-feira até a terça-feira, dia 10 de fevereiro, Dom Alberto Taveira está em viagem a Roma. Na quarta-feira, 11 de fevereiro, às 10h30 da manhã, Dom Alberto Taveira participa do lançamento do livro Retiro Popular nas Irmãs Paulinas. Às 18h, Dom Alberto celebra a missa de abertura do ano formativo dos seminários no Seminário Maior São Piu X. No domingo, dia 8 de fevereiro, às 19h, Dom Teodoro celebra a missa na Igreja Matriz, Nossa Senhora de Fátima, e participa da posse do novo paroco em Coraci. Segunda-feira, dia 9 de fevereiro, às 9h da manhã, Dom Teodoro participa de reunião da equipe da Pastoral das Ilhas. Às 2h30 da tarde, Dom Teodoro também estará em reunião. Na terça-feira, dia 10 e na quarta-feira, dia 11, ele estará em reunião com os Bispos. Na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, às 8h da manhã, Dom Teodoro participa de audiências. Às 19h30, participa de uma palestra para leigos. Neste domingo, às 16h30, Dom Irineu celebra a missa de abertura do Centenário Irmãs Paulinas na Basílica Santuário. Na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, pela manhã, Dom Irineu participa de audiências. Às 7h30 da noite, celebra a missa na paróquia Santa Rosa de Lima, em Benevides. Terça-feira, dia 10 de fevereiro, pela manhã, Dom Irineu participa de audiências também. E às 19h, celebra a missa na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua. Na quarta-feira, dia 11 de fevereiro, Dom Irineu também tem audiências pela manhã. Às 19h, celebra a missa na capela Nossa Senhora de Lourdes, no bairro do Castanheira. Na quinta-feira, dia 12 de fevereiro, Dom Irineu participa de audiências. Vamos agora para um breve apoio cultural e voltamos já. Na última segunda-feira, a comunidade Nossa Senhora das Candeias realizou uma procissão para homenagear a padroeira, no bairro da Marambaia, aqui em Belém. A comunidade Nossa Senhora das Candeias iniciou seu período de festividade na noite de ontem. Uma procissão luminosa tomou conta de algumas ruas no entorno da capela. A imagem de Nossa Senhora das Candeias, ou da luz, como também é conhecida, foi levada por membros da comunidade localizada na Marambaia. Padre Ronaldo de Menezes, pároco da igreja, foi quem presidiu a missa de abertura da festividade. A pequena capela ficou tomada por fiéis e devotos de Nossa Senhora das Candeias. Nessa semana, iniciaram as obras na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. O calçamento de mármore da Praça Santuário será estendido até a frente da igreja. O asfalto já está sendo retirado. Com o início da obra, o trânsito de veículos na frente da Basílica foi interrompido. O calçamento de mármore da Praça Santuário será estendido até a frente da igreja. A obra vai durar 120 dias. A obra era uma solicitação antiga dos padres barnabitas e foi autorizada em junho do ano passado, mas não tinha sido feita antes, pelo temor que não ficasse pronta até o sírio de Nazaré. Agora, com o início das obras, a expectativa é que a calçada seja concluída até o final do mês de maio, para que possa ser inaugurada, durante o aniversário de elevação da Basílica, a condição de Santuário Mariano e quando acontecerá também o lançamento do cartaz do sírio 2015. O projeto é da Prefeitura de Belém, elaborado de acordo com a solicitação dos padres da Basílica. Durante as obras, o acesso à igreja só será feito pelos portões laterais, os veículos apenas pela travessa 14 de março. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionnazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. A todos, obrigada pela companhia, um ótimo final de semana e a gente se encontra no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto